A CIDADE NO BRASIL Aqui diz que também tem que ser um bocadinho louco. Louco é capaz de ser uma palavra demasiado forte. Divergente. Se calhar, quando nós pensamos dentro daquela caixa formatada, se calhar não vemos para além do que está, para além daquilo que eu deveria ver. Estou limitado a umas fronteiras que normalmente associado arranja a maneira de nos formatar. Nós só vemos aquilo que somos chamados a ver. Mas se nós conseguirmos fugir daquele espaço, se calhar começamos a ver outras coisas. O Ford dizia que, se ele perguntasse às pessoas o que é que eles queriam, as pessoas diziam que queriam um cavalo mais rápido. Se calhar porque ninguém tinha pensado noutra forma de mobilidade. Se nós perguntarmos às pessoas neste momento o que é que querem, quando se querem movimentar, o que será que as pessoas vão dizer? Quero um automóvel mais confortável, mais económico, mais... Mas se vier alguém divergente, o que é que poderia pensar que seria o transporte do futuro? Esta é a chamada pergunta de um milhão de dólares. O que é que vai acontecer daqui por dois anos, daqui por três anos, daqui por quatro anos? Ao nível do desenvolvimento, do conhecimento científico que há hoje, nós sabemos que as coisas estão cada vez mais depressa. Provavelmente, há dois ou três anos atrás, nós não sabíamos que íamos ter aquilo que temos hoje. E por isso mesmo, com tanta gente a desenvolver novos produtos, a investigar novas formas de fazer as coisas, é provável que apareçam tecnologias muito divergentes nos próximos anos. E, portanto, vocês estão na geração que vai se fazer com que isto se construa. Que novas ideias possam aparecer de vocês próprios. Por outro lado, também estamos de estar disponível para correr riscos. Mas, desculpem lá, com 20 anos, com 21, com 22, com 23 anos, qual é o problema de correr riscos? Assim como assim, não têm emprego, não têm filhos, não têm família ainda constituída, qual é o problema de correr riscos? Se eu criar o meu próprio negócio e se for, e se perder, ninguém perde nada com isso. Agora, se eu já estiver, na idade que eu aparento ter, e se me puser a fazer umas coisas desse género, posso correr riscos muito maiores e já penso mais de três ou quatro vezes. Se isto correr mal, se calhar... Por isso mesmo, é nesta idade, é nesta fase, que vale a pena nós absorvermos esta filosofia. Até que ponto é que realmente nós conseguimos olhar para os nossos projetos e implementá-los? Então, vamos ver um vídeo um bocadinho divergente. Tchau. 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 Como estão a ver, esta questão de pensarmos no empreendedor, tem muitos altos e baixos. É como subir a montanha-russa. No princípio, temos uma ideia, estamos confiantes que isto vai dar. Parece que está tudo a correr bem, estamos só a desenvolver esforços, montar as coisas, chegamos lá acima, num primeiro momento e, às tantas, as coisas começam a andar ao contrário e começamos a descer, a motivação baixa, aconteceram os primeiros problemas. Nós podemos desistir logo aí, ao primeiro problema, ou podemos pensar, não, se os problemas estão lá, então vamos resolver esses problemas, para depois começarmos outra vez a subir, porque a vida é feita de altos e baixos, e a vida do empreendedor também é feita de altos e baixos, mas nós temos sempre duas possíveis atitudes. Por exemplo, as empresas japonesas, tipicamente, quando têm um problema, pensam, como é que eu vou resolver este problema? Não desistem do produto. Se o problema tem um problema, se não conseguem ultrapassar, vamos investigar mais como é que nós podemos ultrapassar. Tipicamente, as empresas americanas, assim que têm um problema, desistem logo do produto e vamos para o outro. São duas atitudes diferentes. Quando nós começamos a entender uma e começamos a entender outra, qual é a conclusão que tiramos? É que se eu, naquele primeiro caso, consegui perceber o problema e consegui investigar e consegui ultrapassar, fico muito mais forte. E ficando muito mais forte, em situações futuras, consigo resolver os problemas com um nível de confiança muito maior. É muito mais potente, muito mais importante eu ir conseguindo resolver os problemas, não desistir deles, do que poder simplesmente mudar, ok, este produto não deu, então vou experimentar para outro. Agora, reparem, quando eu cheguei ao fim daquela montanha russa, até foi interessante conseguir lançar a minha ideia, consegui ter o meu produto. Mas os produtos não são para toda a vida. Muitas das vezes, as chamadas startups criam-se a partir de uma ideia. Mas diz a experiência, por exemplo, há um relatório na União Europeia que diz que 80% das startups, ao fim de 5 anos, morreu. Acabou. Aliás, com quase todas as PMEs, ao fim de 5 anos, muitas delas desaparecem. Porquê? Porquê que as empresas desaparecem? Desaparecem porque as ideias também desapareceram. Eu tenho uma ideia interessante. Consegui motivar o mercado. O mercado comprou aquela ideia. Eu faço negócios à volta dessa ideia. O que é que acontece a seguir? Se aquela ideia é boa, há o mundo inteiro que me vai querer copiar a ideia. Se me copia a ideia, começam a aparecer produtos concorrentes e então eu tenho que lidar com a concorrência. Ou eu tenho novos produtos mais interessantes, com acrescentos mais interessantes do que a concorrência, ou então eu saio do mercado. A vida do empreendedor, a vida das empresas em geral é difícil, seja nos negócios mais incipientes, seja nos negócios mais estáveis. Mesmo aquelas empresas... Imagine a indústria automóvel. A indústria automóvel tem automóveis de todas as marcas em todos os países do mundo. Mas se aparece um modelo que tem características mais interessantes do que outras, o que é que os clientes fazem? Vão comprar aquelas que são mais interessantes. A fidelidade do cliente às marcas tem que se lhe diga. Eu posso ser fiel a uma marca até ao momento em que reconheço que a outra marca tem um produto mais interessante. Ou com novas características, ou com preços mais acessíveis, ou com qualidade melhor, ou que satisfaz melhor de qualquer maneira as minhas necessidades. E, portanto, nós, enquanto desenvolvedores de ideias, nós não estamos muito preocupados já com essa fase. Mas temos que preocupar o mínimo para perceber quem é que pode estar a fazer aquilo que eu estou a ter uma ideia. Estou a ter uma ideia, mas será que esta ideia já não existe no mundo? Está bem, mas pode existir no mundo, no mundo longe daqui. Pode não existir num mundo perto do meu. Então eu vou ter que definir também para onde é que quero vender esta ideia. A quem é que eu quero passar a ideia? E reparem, cada pessoa tem a sua própria mente. De cada pessoa pode nascer uma ideia. Não é linear que todas as pessoas pensem a mesma coisa. E o que é curioso é que nós às vezes temos ideias e pensamos, a minha ideia é estúpida, a minha ideia não faz sentido nenhum. Eu até acho a ideia interessante, mas não acredito que as pessoas gostem dela. A questão é esta. Eu nunca vou saber se as pessoas gostam dela ou se não gostam se eu não as puser. Mas depois também há aqui o outro verso da medalha. Então se eu lhe contar a minha ideia, alguém me pode roubar a ideia. Esta do roubar a ideia também tem que se lhe diga. Portanto, é neste mundo que nós vivemos. Despedem-nos ideias. Nós queremos ter as nossas ideias, queremos fazer os nossos projetos, mas estamos sujeitos realmente aqui a uma grande selva que se chama a vida. A vida é mesmo assim. É composta por pessoas muito parecidas a nós, que no total somos 7 mil milhões de pessoas. No mundo tem 7 mil milhões de pessoas. Dentro destas pessoas todas, quantas é que se calhar têm ideias que podem ajudar a revolucionar o mundo? Estamos a fazer algo, se calhar, numa pequena quantidade face a este número todo. Mas de certeza que aqueles que têm formação como aquelas que nós estamos a ter, vão ter algum tipo de vantagem. Por isso, vale a pena nós percebermos esta questão. Mas para o que é que eu quero ser empreendedor? Por um lado, eu não sei se quero ser empreendedor. Eu quero ser engenheiro físico, quero ser engenheiro informático, quero ser biotecnólogo, quero ser engenheiro... Quero ser o curso que vim aqui tirar. Agora desafiam-me com o empreendedorismo. Por que é que eu quero ser empreendedor? Será que eu quero ser empreendedor? O que é que eu ganho com isso? Ficar mais rico? Mudar o mundo? Cada um pode ter a sua própria ambição. O que eu sei, olhando aqui para uma estatística, é o seguinte. Em mil pessoas ricas, se considerar mil pessoas ricas, 73 foram self-made men, fizeram-se-lhe próprios. 27 foram herdeiros. Portanto, uma boa maneira de ser rico é ser herdeiro. Infelizmente, nem todos temos essa sorte. Destes 73, houve 18 que tiveram formação superior. E houve 36 que nasceram de pais pobres, famílias humildes. Portanto, já estão a ver que nem todos vêm de sítios finos. Um rico pode vir de qualquer sítio e com esta curiosidade. Quer dizer, há muitos que não tiveram nem pais milionários, nem famílias financeiramente muito boas. Mas, alguns destes nomes não vos dizem muito. Não sei se conhecem algum, mas eu vou tentar identificar mais tarde alguns. Este senhor, que é rico, era órfão. Este senhor era órfão. Este senhor era órfão. Este senhor, o pai era trabalhador dos caminhos de ferro. Este senhor, o pai era soldador. Este era condutor de táxi. Aquilo era agricultor. E o pai deste era operário numa fábrica. São, neste momento, das pessoas mais ricas do mundo. O que é que eles têm em comum? Este, alguns deles investiram durante os tempos duros. Alguns deles compraram empresas já estragadas, já arruinadas. Alguns deles almoçavam com os empregados. Alguns deles fizeram um negócio que lhes mudou a vida. Alguns deles reconheceram as tendências mais cedo que os outros. Estavam mais acima, portanto, tiveram uma visão mais fácil. Alguns deles experimentaram muitos negócios diferentes antes de encontrar aquele. Proveniências muito diferentes. Se nós agora olharmos para quem eram aqueles senhores, um deles é o patrão da Orácula. A Orácula é uma das grandes empresas da área das informáticas. O outro é de cada um. Algumas destas empresas não nos dizem nada, mas, por exemplo, este aqui é o dono da Zara, que toda a gente conhece. E este aqui é o dono da Ikea. E aquele ali é o da Artemis, que é o das marcas de Samsonite e Gucci e por aí fora. Portanto, a questão é, estas pessoas nasceram de qualquer área. Não tiveram que ser ricos à partida. Nasceram, se calhar, de ideias que foram tendo ao longo da vida. E se calhar começaram muito cedo. E começar muito cedo é exatamente isto. A partir do momento em que eu conheço o mundo, a partir do momento em que eu tenho, se calhar, 16, 17, 18, 19, 20 anos, alguns deles começaram com idades destas... Nas idades em que nós estamos agora. Porque não nós. Quais os meus pontos fortes e quais os meus pontos fracos? Será que eu acho que não... Eu não tenho jeito para ser empreendedor. Isso de ser empreendedor é com os outros, pá, não é comigo. Uma vez houve uma colega minha, que estava a dar empreendedorismo, e vem ter comigo porque um aluno lhe disse assim... Portanto, ela estava nos trabalhos de grupo e o aluno sentou-se no grupo e não fazia nada. E ela foi ter com ele... Então, não... O que é que se passa? Não trabalhas no grupo? Não... E ele disse... Empreendedorismo não me interessa nada. Eu sou de matemática pura e não tenho nada a ver com empreendedorismo. Nós respeitamos essa decisão. Nós estamos numa universidade. Universidade é para todos. Temos todos os gostos, temos todas as valências. Os vossos professores também são de várias origens. Há professores que são modernos, há professores que são antiquados, há professores que são participativos, há professores que são ditatoriais, há perfis para toda... A sociedade é assim, é por isso somos uma universidade. Há de tudo. E entre os alunos também há de tudo. Eu tenho que reconhecer a liberdade de um aluno querer ou não querer seguir por uma determinada via. Agora, nós, enquanto professores, devemos disponibilizar o máximo possível de vias para nós encontrarmos qual é realmente a nossa posição no futuro. Eu próprio, olhando para mim próprio, eu faço o seguinte diagnóstico. Eu descirei o curso de Engenharia de Produção Industrial, como se chamava na altura. Acabei o meu curso, nunca ouvi falar em empreendedorismo, nunca ouvi falar em mercado, nunca ouvi falar em empresas, nunca ouvi falar nestas coisas todas. Portanto, isto há muitos anos atrás. Só quando eu fui fazer o doutoramento em Inglaterra, é que eu percebi que havia mais coisas além da técnica, além da engenharia, além daquilo que nós fazemos no dia a dia. Só quando nós nos preparamos com um ambiente diferente, é que nós percebemos que aquilo que eu faço, se calhar, tem impacto em terceiros. E é isso que nos faz acordar. Nem todos acordam ao mesmo tempo. Eu, se calhar, acordei já com 27 ou 28 ou 29 anos. Se vocês acordarem com 20 ou 21 ou 22, se calhar têm algum tipo de vantagem. Não sei se têm, mas é provável que tenham. E, portanto, cabe-nos a nós, ao fim e ao cabo, o desafio de garantir que isso possa acontecer. Mas, realmente, temos que perceber o que é que nós queremos, quais são os nossos pontos fortes. Não, eu não gosto de empreendedorismo, mas gostaria de fazer isto. Ou, eu gosto muito do meu curso vertical, e, portanto, é nisto que eu quero trabalhar. É para aí que posso perceber que, para poder fazer aquilo que eu quero, tenho que fazer, talvez, coisas que eu não gosto tanto, mas que são essenciais para eu fazer o que quero. E é nesta dimensão que, se calhar, nós temos que pensar. Ao fim e ao cabo, que ajuda é que nós temos? Como é que lidamos com o stress destas coisas? Bom, eu posso dizer-vos que, no mundo, há... Na última... é muito difícil dizer quantas startups é que existem. Muito difícil. Se vocês forem procurar no Google, é muito difícil ter estatísticas corretas. Mas, temos aqui um valor que vale. O que vale, que há de ser mais ou menos desta ordem de vida. Quantas startups é que há no mundo? Há à volta de 300 milhões de startups. Nem todas são tecnológicas. Nós temos um bocadinho de responsabilidade, porque estamos numa escola de tecnologia, de termos projetos tecnológicos. Mas há muitos projetos que não são tecnológicos. Por exemplo, vocês podem vir com uma ideia revolucionária. Ah, eu quero vender batatas fritas na praia, mas com um modelo de negócio completamente diferente. Isto não é um projeto tecnológico. Mas não deixa de ser um projeto que possa ter impacto nas vossas vidas. Não precisa de tecnologia. Não precisa de estudar grandes coisas para montar um negócio deste ano. E há muitas startups que fazem negócios destas naturezas. Aliás, há muitas pessoas que lançam empresas, startups, sem terem formação nenhuma, de espécie nenhuma. A nível de ensino superior. Ou, às vezes, ainda menos, não é? Bom, destes 300 milhões de startups, 8% eram de mulheres. O que significa que 92% eram homens. Será que os homens são mais empreendedores que as mulheres? Minhas senhoras, o que é que dizem? Estão a dormir? As senhoras estão acomodadas? Não querem ser empreendedores? Querem ficar nesta sombra dos 8%? Mercham-se. Neste momento, se calhar, na universidade temos, se calhar, mais mulheres até do que homens. As equipas, se calhar, beneficiam muito se forem mistas. Mulheres, homens, cursos diferentes, valências diferentes. Quanto mais diversa for a nossa composição, mais facilmente compreendemos quais são as necessidades do mundo. Portanto, não hesitem em avançar por aí. E porquê é que nós fazemos uma startup? Olha, é interessante porque se eu fizer a minha startup, tenho controle sobre o meu posto de trabalho. O que é que é mais interessante é ter um emprego das 9 às 5 e eu saber, ok, desde 9 às 5 e no fim do mês tenho ali o meu salário direitinho. São mil euros ou mil e duzentos ou mil e trezentos ou o que quer que seja. Não me chatei. Desde 9 às 5 quase trabalho de função pública. Ou será que... não. Eu quero ter controle sobre aquilo que faço. Não quero ter que ver com chefes que eu não gosto, não quero ter com pessoas que eu não gosto. Eu quero escolher a minha própria equipa, quero ser chefe de mim próprio. Se calhar não vou... não sei quanto é que vou ganhar. Se calhar até vou perder. Mas será que estou a fazer o que gosto? Será que estou a implementar as minhas ideias? Se calhar não faço ideia se no próximo mês vou receber um salário. Mas se calhar, se isto der resultado, daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano, se calhar estou a ter 10 vezes o meu salário. Que seria expectável eu ter numa empresa normal. Eu faço porque quero, porque gosto, porque quero, aceito o desafio. Depois, se calhar, porque sou criativo e gosto de experimentar coisas novas. E a criatividade... nós podemos pensar assim, ah, engenheiros não são criativos. Cientistas não são criativos. Criativos são os artistas, são os músicos, são os pintores, são as pessoas dessas, são os romancistas, os engenheiros e os cientistas não são. Mentira! Nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho se não formos criativos. Como é que eu consigo fazer uma ponte, um prédio, uma máquina, um ensaio, uma técnica se não for criativo? E se não experimentar coisas que nunca foram experimentadas antes? Portanto, nós por natureza somos criativos, mesmo que pensemos que não somos muito criativos. Podemos não ser criativos para as artes, mas na nossa arte, no nosso domínio de atuação, nós somos criativos. Se não escolhemos mal o curso. E se escolheram mal o curso, o meu conselho é, fujam o mais rapidamente possível. Tenham a vontade de querem fazer aquilo que realmente gostariam de poder fazer. Podem escolher o vosso próprio estilo de vida. Podem ter uma empresa que dure mais do que aquilo que vocês estariam à espera. Podem criar até emprego. Podem ter impacto na criação de emprego. Um dos grandes problemas que a sociedade atual tem, particularmente no mundo ocidental, na Europa, é que muitas das empresas deslocalizaram-se e foram trabalhar para o Oriente. E nós deixámos de ter possibilidades de envolver a mão de obra. Ah não, nós na Europa pensamos assim. Nós só queremos é desenhar os produtos, depois alguém que os faça. Mas vocês pensem o seguinte. Por cada desenhador, quantas pessoas são necessárias para manufacturar o produto? Pensem na indústria têxtil, da confecção. Quantos designers há, por exemplo, numa empresa? E quantas pessoas são necessárias para cozer, para trabalhar os tecidos, para montar aquilo tudo? Se calhar estamos a falar de centenas ou milhares para produzir, para manufacturar, e se calhar estamos a falar de poucas dezenas, ou se calhar nem tantos, para ter ideias sobre os produtos. Portanto, é preciso arranjar empregos para as pessoas. Aliás, até o próprio Estados Unidos, isto é uma coisa que ninguém entende, mas os Estados Unidos, neste momento, o próprio novo presidente, um dos argumentos que utilizava, para um país que tem 4% de desemprego, era criar não sei quantos milhões de postos de trabalho. Portanto, a criação de postos de trabalho tem influência na mente das pessoas, porque ninguém gostaria de estar sem trabalho. Somos nós os potenciais criadores de postos de trabalho. O Governo pode criar, mas nós temos também essa possibilidade. porque sabemos coisas, temos conhecimento e podemos pôr esse conhecimento, de alguma forma, ao sabor da... No entanto, também temos alerta, aqui segundo esta estatística, que 46% das startups não têm sucesso. Há muito para fazer aqui, mas se não estiver por aqui, é para eu tenho uma ideia, não resultou, ainda se calhar tenho tempo para ter outra ideia, e lançar outra startup e assim sucessivamente. Há pessoas que estão nisto durante 5, 10, 15 anos, até que realmente encontram ou não encontram. São desafios. Ninguém sabe se vai ter sucesso ou não. Mas se vocês forem para uma empresa ser funcionários, também não sabem se vão ter sucesso. Podem estar a vida inteira na empresa e não passam do primeiro nível funcionários da empresa. não é linear que subam na hierarquia ou que não. E até pode acontecer que a empresa vá à falência e vocês ficam no desemprego. Portanto, nós aqui temos a possibilidade de poder dominar a nossa própria vida. E depois é assim, mas será que há o que ainda é boa? Será que é real? Será que é este o momento? Será que há momentos melhores que outros? Eu diria, os melhores momentos são os momentos de crise. Sempre que há crise, são momentos bons para fazer coisas. Porque é nas crises que as pessoas pensam como ultrapassar a crise. E, curiosamente, nós, vocês já são uma geração que quase que nasceram na crise. Desde que vocês entram na universidade, provavelmente que a Europa está em crise. São tempos de desafio. Aproveitem esses desafios porque pode haver aqui bastantes oportunidades. E, sob este ponto de vista, a questão é tentar. À primeira não dá, se calhar dá à segunda. À segunda não dá, se calhar dá à terceira. E, se nós olharmos aqui para este boneco, ficamos com esta sensação. O Spielberg foi rejeitado por três vezes para entrar numa universidade. A partir daí, decidiu ser, dedicar-se ao cinema. Este senhor, o Tim Ferriss, que escreveu um livro muito interessante sobre estas coisas, viu a sua proposta de livro ser rejeitada 26 vezes. A 26ª é conseguido, pois o livro teve um enorme sucesso. Por exemplo, este senhor, quando criou o chamado aspirador, fez mais de 5 mil experiências para garantir que aquilo funcionava. Ou, por exemplo, aqui o Colonel Sanders, que é o criador do Kentucky Fried Chicken, até encontrar a receita que nós hoje estamos habituados a comer, experimentou mais de mil vezes, até dizer, é esta a receita. Não é linear que haja sucesso às primeiras. É porque um fotógrafo da National Geographic, para tirar uma fotografia que nós vemos na revista, já tirou em média 400 shots, até garantir que é aquela a fotografia que fica na revista. A vida é assim. Até para conceber, vocês têm que tentar mais de 100 vezes para garantir que nali sai qualquer coisa. Em média. Portanto, não se preocupem se isto não der à primeira. Se não der à primeira, se calhar dá à segunda, ou à terceira, ou à quarta, ou à quinta. A vida do empreendedor é assim. É uma vida de desafios, que implica termos que experimentar, ver o que é que vai acontecer. E as consequências são estas. Mas será que deixo o meu emprego normal, que estou habituado? E se isto correr mal, o que é que acontece? Fico no precipício, não tenho nada por baixo? Portanto, este é o desafio. Qual é a melhor altura para deixar o vosso trabalho e para criar uma startup? É esta. Esta é a altura. É este momento, para acabar o curso, é uma boa altura. Aquele momento em que a pessoa estava empregada e foi despedida, é um bom momento também. Há vários bons momentos. Agora, se nós estivermos de olhos fechados e se não percebermos o que é que está a acontecer no mundo, nunca os momentos são bons. E, portanto, este é o desafio. Garantir que qualquer momento pode ser um bom momento, desde que eu o consiga reconhecer. Mas, será que preciso realmente ter ideias para ser um empreendedor? Empreendedores sem ideias é um bocado difícil. Deixa-me eu descansar mais um bocadinho, passando mais um filme. E, portanto, este é um bom momento. Vamos aumentar o som. Vamos aumentar o som. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mas será que eu tenho The Next Big Idea? Porque por incrível que pareça, de vez em quando aparece uma ideia que revoluciona as coisas. Mas, quando apareceu o Facebook, e quase todos vocês que já leram ou já viram o filme do Facebook, perceberam que a ideia não era completamente original. Mas, realmente, alguém pegou nela e transformou-a e o Facebook é a realidade que temos hoje. Mas, provavelmente, porque isto teve impacto nas pessoas, outros vieram. E outras ideias vieram. Quem é que diria que podia haver outros produtos depois do Facebook para fazer mais ou menos a mesma coisa? E aí aparecem os Instagrams e os YouTubes e todas essas coisas que todas elas têm um impacto muito grande. Os LinkedIn's, redes sociais, redes profissionais, são produtos que nasceram da ideia de uma ou duas pessoas, independentes. Mas, muitas destas coisas, muitas destas coisas nasceram na área dos sistemas de informação porque nós estamos na idade das tecnologias de informação. Muitos de vocês, eu sei antecipadamente, que apesar de estarem no curso onde estão, provavelmente vão estar intimamente ligados a projetos que têm naturezas ligadas com os sistemas de informação. Com as informáticas, com as aplicações, com esse tipo de coisas. Porque é mesmo assim. Portanto, se nós pensarmos, mas que tipo de produto é que eu possa pensar que possa ter impacto no mundo inteiro? A primeira coisa que me surge à mente é uma coisa que as pessoas utilizem no mundo inteiro. O que é que a pessoa utiliza no mundo inteiro? Computadores. Se eu desenhar um automóvel, se eu desenhar uma moto, se eu desenhar uma infraestrutura qualquer, de qualquer natureza, se calhar só tem impacto numa pequena margem do mundo. Agora, aplicações informáticas, quanto mais pessoas utilizarem, mais mercado existe. E é por isso que as coisas às vezes são muito difíceis. Porque, então, se todas as pessoas se deslocarem para este campo das ideias, então temos muita concorrência, temos demasiada concorrência. Pensem só, em outubro ou novembro, houve em Lisboa uma coisa que se chamou Web Summit, muito dedicada ao empreendedorismo digital. Juntaram mais de 50 mil pessoas à procura de ideias, de investidores, para promoverem ideias nestes domínios. Nós não temos que competir com todos estes, mas temos, se calhar, que encontrar o nosso próprio nicho, as nossas próprias ideias. E, por isso, vale a pena nós pensarmos agora, mas o que é que nós vamos fazer para vos ajudar? Pois bem, eu vou tentar agora, nos próximos minutos, dar-vos um enquadramento do que é que vocês vão encontrar ao longo deste programa. Nós vamos ter, essencialmente, cinco blocos de temas. O primeiro tem a ver com o desenvolvimento da ideia e o desenvolvimento da equipa, que é o que nós estamos a fazer hoje e amanhã. Vamos falar sobre o plano de negócios e depois tem uma aula prática em que vão dedicar à criação da equipa e à criação das ideias. Numa segunda fase vão tratar da valorização das ideias. Vamos tentar perceber como é que nós podemos defender as nossas ideias. E como é que nós podemos olhar para as questões da comunicação e da motivação e das startups e, ao fim e ao cabo, na prática, continuar a desenvolver essa solução. A seguir, vamos olhar para o mercado, que é uma coisa que, normalmente, toda a gente sabe o que é o mercado, mas como é que nós podemos olhar para isto de uma forma a estruturar os nossos projetos? Portanto, perceber em que é que a liderança e a gestão das equipas é importante, perceber como é que o marketing nos pode ajudar a desenvolver novos produtos e começarmos a tratar do nosso próprio plano de negócios. E, a seguir, vamos olhar para, mas como é que eu arranjo dinheiro para fazer isto? Vamos olhar para o financiamento, para a gestão do projeto e como é que nós olhamos para o plano do negócio, na lógica do dinheiro. E, no fim, vamos olhar para como é que nós vamos expor a nossa ideia. Vamos perceber qual é a visão dos investidores, vamos ter aqui investidores a falarmos sobre o que é que eles querem e vamos apresentar a ideia no fim. E, portanto, vamos treinar na aula prática aquilo que se chama o Elevator Pips. Portanto, a apresentação do nosso projeto. Por isso, quando nós falamos para estas aulas mais teórico-práticas, que é o que estamos aqui a acontecer hoje, temos 10 sessões durante estas duas semanas, as manhãs vão ser ocupadas mais ou menos neste contexto, se bem que hoje vocês vão aturar-me durante estas três horas, a mim sozinho. Não vou ter nenhum apoio mais. Vou estar aqui durante mais duas horas. Mas, nos próximos nove dias, vai haver, normalmente, um professor que situa mais ou menos o tema, fará uma exposição, uns mais longa, outros menos longa, mas nunca mais, provavelmente, do que uma hora, e a seguir entrarão convidados. Todas as sessões vão ter convidados que vos vão dar o seu rapor sobre cada um dos temas. Convidados que estão no mundo real. São empreendedores, são pessoas de startups, são investidores, que vêm dar, ao fim e ao cabo, a visão real das coisas na sociedade. Porque nós estamos perante uma coisa muito prática. Como vocês terão perceção, o que vocês vão ter que fazer durante este período vai ser fazer um projeto. Nas aulas práticas, vamos ter um projeto com equipas que vão ser formadas, que podem ser de qualquer natureza, de qualquer curso, e essas equipas vão ter que encontrar uma ideia, explorar a ideia, desenvolvê-la e apresentá-la, no fim, da disciplina. E para este efeito tem cinco semanas. Muito curto. Nada, não há nada que se faça no mundo que nós saibamos que seja feito com esta rapidez. E, com tanta abrangência, são mil alunos, número de donos, são todos os alunos da escola que estão envolvidos nisto. Portanto, a riqueza que vocês têm em poder contactar diretamente com pessoas de áreas completamente diferentes das vossas é muito grande. E é quando nós misturamos pessoas que acontecem as coisas. Se nós olharmos para os sítios do mundo mais desenvolvidos, chegamos a esta conclusão. É nas cidades que as coisas acontecem. Porquê que é nas cidades que as coisas acontecem? Não é nos campos. Porque nas cidades há mais gente. E quando nós concentramos pessoas, há mais pessoas de áreas diferentes que, falando umas com as outras, conseguem desenvolver mais ideias. Isto não acontece por acaso. E se nós olharmos, por exemplo, para as cidades mais antigas que têm ruas mais estreitinhas, em que há mais contato íntimo com as pessoas, ainda mais. isso acontece. Acontece em Londres, acontece em Berlim, começa agora a acontecer em Lisboa, acontece em Tel Aviv, que é um dos polos também mais interessantes sob o ponto de vista de empreendedorismo. Há polos onde as pessoas se concentram. É curioso que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um sítio em que há de tudo, em grande quantidade, há zonas de difícil, é que é difícil promover estes ambientes. Por exemplo, naquilo que se chama o Silicon Valley, que todos já ouviram falar, isto acontece porquê? Acontece porque juntaram pessoas. São José é uma cidade que não é uma cidade tradicional americana, assim como São Francisco. São Francisco é uma cidade mais do tipo europeu, mais pequenina, porque na maior parte das cidades, as cidades são cruzadas por grandes autostradas, as casas são espalhadas por sítios, por uma área muito grande, e isso não é fácil. Portanto, é nestes sítios onde há concentração de pessoas que as ideias aparecem mais. E por isso mesmo, quando nós nos juntamos aqui todos, provavelmente vão ter mais ideias. Portanto, hoje nós vamos falar sobre o que é que é isto do empreendedorismo, criação de ideias, desenvolvimento de projetos.